Amigos e amigas, você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Instagram paulomaciel6 barra Vamos curtir uma bela música? Matriz ou filial, hein? Belíssima canção É uma música de autoria de Lúcio Cardi Valeu Linda, linda Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos sobre ela Se eu não posso sustentar os sonhos dela Se nada tenho e cada um vale o que tem Quem sou eu Pra sufocar a solidão daquela boca Que hoje diz que é matriz e quase louca Se nós brigamos Se nós brigamos Diz que é a filial Afinal Se amar demais Passou a ser o meu defeito É bem possível Que eu não tenha mais direito De ser matriz De ser matriz Por ter somente amor pra dar Afinal Afinal O que ela pensa Consegui me desprezando Se sua sina Sempre é Voltar chorando Arrependida E pedido E pedido Pra ficar Afinal Afinal Se amar demais Passou a ser Passou a ser o meu defeito É bem possível Que eu não tenha mais direito De ser matriz Por ter somente amor pra dar Afinal 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 O que ela pensa Consegui me desprezando Se sua sina Sempre é Voltar chorando Arrependida Me pedindo Pra ficar Pra ficar Pra ficar Linda música Matriz ou filial